Vocês veem aqui tudo escuro, acreditem, já é 6 do 40. E cá estou, transformação feita com sucesso, pronta pra trabalhar. Já estou aqui toda de unha feita. E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia pra quem acorda cedo aí, em plena segunda-feira. A vida não é fácil, nós somos lindas, não ricas, então temos que acordar cedo pra trabalhar. Então hoje resolvi gravar aqui um vlog pra vocês, da minha rotina. Então vamos começar desde de acordar cedo, pra ir trabalhar e o decorrer do dia, né? Então, primeira coisa do dia, pra despertar aquele famoso banho, né? Pra acordar. Porque se não, sou ninguém. Então agora vocês vão me dar licença, que eu vou aqui tomar o meu banho quente. Prontinho, voltei por aqui, banho tomado. Já dei aquela acordada. E agora eu vou preparar o meu café da manhã, né? Porque quem me conhece sabe que a segunda coisa é o café. Não pode faltar um cafezinho no meu dia, né? Pra dar a segunda acordada. Então, vou preparar aqui agora com vocês, tá bem? E agora eu vou preparar o café da manhã. E agora eu vou preparar o café da manhã. E agora eu vou preparar o café da manhã. E agora eu vou preparar o café da manhã. Porque lá a gente tem uma pausa, né? E a gente leva o lanche. Então eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas que eu costumo levar. Pronto, então eu costumo sempre levar uma fruta, né? Hoje temos banana. Eu gosto sempre de levar também um cereal pra comer com o yogurte. Um biscoitinho doce, não pode faltar. E esse caputino aqui, gente, que eu amo. Eu misturo com leite. Costumo deixar o leite lá na geladeira já do trabalho. Então eu levo só a misturinha. E tá feita a minha leixeira. Preciso pegar agora só a minha garrafinha também de água. E tá tudo. E eu já estou aqui prontinha. E como esse mundo é muito injusto, né? Enquanto uns acordam cedo na segunda-feira. Estou aqui pronta para mais um dia de batalha. E todo o Teófilo está de foca. Mas vamos já acordar ele porque ele tem que me deixar no trabalho. Então vamos lá comigo. Amor, bom dia. Ele tá de folga, mas ele tem que me deixar. Então temos que acordar aqui o bebê. Uma hora depois, ele está aqui prontíssimo. Tem que sair da cama. Caiu da cama. E vamos lá agora. Pessoal, vocês veem aqui tudo escuro. Acreditem. Já é 6h40. Está tudo escuro ainda. O sol vai nascer lá para 7h30. Mais ou menos é a mão. 7h e pouco. Agora está 13 graus. Tudo escuro. Não se vê nada. Deu uma leve chuvinha. Os carros estão desmolhados. Agora está 13 graus aqui em Viseu. Mas está agradável. Não está tão frio, não. Estamos acostumados com o clima europeu. É, antes, quando eu comecei a trabalhar, eu saía nesse horário, estava o sol raiando já. No verão. Agora, como já está no outono, os dias já estão menores. O sol já nasce mais tarde. Se põe mais cedo também. E é isso aí. Vamos lá, então, para mais um dia. Então, pessoal, já estamos aqui a caminho do trabalho. Que fica mais ou menos uns 7 minutos da minha casa, de carro. E agora eu já estou mais acordada. Pois é. O Ítalo não gostou muito de acordar ele. Mas, enfim, nós tínhamos o que fazer. Nesse friozinho bom que está aqui agora. Climinha de chuva, gostoso. Que a gente, particularmente, gosta desse clima. A gente prefere mais esse friozinho do que o calorzão. É. Não é? Do calor eu já vi. Do calor já fugimos. Então, agora a gente está indo, né? Aqui a caminho. Vou mostrar um pouco o caminho para vocês aqui. Geralmente é o caminho que a gente faz quase sempre. Como fica quase uma atravessada pelo centro. Às vezes eu mudo o caminho. Às vezes eu venho para o outro lado. Tem duas opções, né? Às vezes eu vou por dentro da Sé. Às vezes eu venho pelo centro. Poucas vezes eu venho lá pela parte... Acordando a parte da cidade. Eu gosto de passar pelo movimento. Gosto de mudar. Por mais que não tenha movimento agora de manhã. É plena segunda-feira. O pessoal ainda está acordando para ir trabalhar. Mas é isso aí, né? Tem gente aqui que está de folga. Chegar em casa vai dormir, né? Enquanto isso eu vou para a batalha. Fazer o quê, né? E já chegamos aqui. Agora é hora de dar tchau. Até logo. Eu vou trabalhar. Eu vou dormir. A vida é triste. Então, galera, já estou aqui quase em cima da hora. Falta 15 minutos. Ainda vou me trocar. Por isso que eu entro um pouco mais cedo, né? Eu chego, me troco e sim começo a trabalhar. Então, já já que eu volto aqui para vocês, tá bom? Mostrando minha transformação. Então, tchauzinho. E até logo. E cá estou. Transformação feita com sucesso. Pronta para trabalhar. Eu não posso filmar muita coisa aqui dentro. Mas eu vou tentar fazer o máximo de registro para vocês, tá? Fim de expediente. Check. Hora agora de se trocar. Hora de partir. E já estamos aqui. O Ídolo já foi me buscar no trabalho. Geralmente eu saio às 2h10, todo dia. E essa é a minha rotina. É meu dia a dia trabalhando. E dar sequência agora ao vídeo, né? Aproveitar aqui. Aproveitar. O vídeo já começou. A galera está acompanhando até aqui. Então é porque está a fim de saber um pouco mais. Eu estou indo deixar a Marina ali. Ela vai fazer a manutenção aqui das unhas que estão precisando. E vocês continuem aí com ela, galera. Porque não tem condição não. É umas 3 horas para fazer essas unhas. O Ídolo não tem paciência de esperar. Então, enquanto eu fico lá, ele vai resolvendo outras coisas dele. E aí, a Marina vai mostrando um pouco para vocês como é que é feito esse procedimento aí nas unhas dela. E após 40 dias, vamos aqui agora recuperar a dignidade dessas unhas. Dignidade recuperada com sucesso. Já estou aqui toda de unha feita. Agora eu vou descer aqui e esperar o Italo Teófilo lá embaixo. Meu Uber de hoje, não é? Uber particular. E pessoal, agora são 8h30 da noite. Acabamos de chegar em casa. E acabou que eu não consegui mais filmar para vocês depois que a gente saiu lá da menina da unha. Porque fomos ao centro resolver algumas coisas. E como estava assim muito movimentado, estava hoje uma loucura o centro. E então a gente focou mesmo só em resolver esses problemas, essas pendências que tínhamos para fazer. Mas já deu tudo certo. Chegamos agora em casa. E já estamos de saída novamente. Vamos para o ginásio. Já estamos aqui prontinhos. Está pronta, amor? Quase pronta. Porque isso também não pode faltar na nossa rotina. Nosso treininho diário. Então estamos só aqui concluindo para ir lá fazer o nosso treino do dia. Tchau. 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 Treino finalizado com sucesso, né amor? Tchau. 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 é o que temos e pessoal foi isso espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo de conhecer um pouco mais da minha rotina do meu dia a dia e não se esquece não se esqueçam de se inscrever aqui no canal de curtir esse vídeo tá bom e até mais